No sono da guita não bota que eu chapa, chapa que a vida tá curta Não curta até que eu mais arrui no taipa, fapa da linha que insulta Insulto, solto, leve, comigo chora livre Eu vou deixar a deve, sem cheira coca, tipo Vou roubar a brisa de ninguém, quero só dar ideia Satisfação, todo mundo que tá me recebendo aí, certo? Aí Minha mente é uma mina de ouro, eles tão sedentos pra descarregar Mas se tiver que cruzar no fogo, certeza eu vou ver a maioria arregar Posso alegar, cada barra dessas vai me deixar tão rico Que se disserem pra minha filha que negros foram escravos, ela vai negar Não se apegar ao que foge no dedo, no gueto nascemos com barricadas Do lado esquerdo do peito calcanha de Aquiles de um negro, vai arriscar Na construção da arca não tive lá, no dilúvio todos querem navegar Linda mais nem dá, escolha são sementes, já tenho minhas árvores pra regar Coisa que só entende, quem vem de onde a gente Vem, um passado de escravo te prende Cê que anda pra frente, eles fazem questão de puxar as correntes Nego acorda, porque é nessas horas que eu me sinto Oscar Grant Ninguém respira quando alguém tá com pena suas costas E até quem nem toma tanto destilado ou conta grana nesse carro Sabe o porquê de ter tantos tons avermelhados na cor da grama desse bairro Eu sei quem matou Marielle, eu sei quem prendeu Rafa Braga E que o nosso inimigo age na calada, mas não sai de casa quando larga a farda É escravocrata a nossa herança assinada com sangue de reis, então nada paga O salário do pobre mal cobre as contas, mas o imposto do pobre é o que paga a bala Vida cara, suprime, Tagehauer, ouro branco, adereço Off-white, Versace, sangue azul, vende berço Quando grave bate, todo mundo se sente um pouco mais preto Mas apanhar por ser um preto parado na porta de casa, não tem preço Vão atirar primeiro e pergunta depois Mata primeiro e omite depois Então se eu morrer depois desse free verse, pelo menos Cês já sabem quem foi, pois farão de tudo pra diminuir Então minha missão é contra-atacar Não ligo se me chamam de mimimi Rio na cara deles, kkk Dizem que a carne preta é a mais barata Mas o corpo é fechado, então não se mete A cada mil jovens mortos, sabe quantos são pretos? Sete, sete, sete Eu sei quem matou Marielle, eu sei quem prendeu Rafa Braga E que o nosso inimigo age na calada, mas não sai de casa quando larga a farda É escravocrata a nossa herança Nada paga, nada paga Vim dar um recado pros pretos Tamo muito longe de casa Salve DJ, solta aquela pra nós, satisfação galera Demorou, demorou Ei, ei, tá geral ouvindo, certo? E ó Ei, ei Aí A nova onda é quem rende mais Quem vende mais Nem ligam mais pra geração que eles têm influenciado Vocês têm colocado merda na composição Aqui classificamos o seu rap de prensado E a indústria usando isso como combustível Continua mantendo esses vermes ovacionados E o rap de verdade deixa de ser consumível Você não ouve sem lembrar que lá no fundo A gente tem vacilado Eu sei que eu tenho oscilado O jogo me consome Fiz um show lotado e vi minha humildade sumir Voltei a sentir fome Quando colei nas batalhas e vi os menores se emocionar Passa por TV no microfone Naquela hora toda dúvida sumiu Voltei pra casa Assumi comigo mesmo um compromisso Seja pra 5 pessoas, 5 mil antes de cada show Eu vou lembrar porque eu ainda faço isso É minha vida Arte e poesia Bota na batida Vai ver que eu sou sincero quando eu tô no microfone Tá tudo no meu nome Qual é mesmo o meu nome? Não se esqueça Meu nome ainda é Hip Hop Diz Meu nome ainda é Hip Hop Diz Meu nome ainda é Hip Hop Vocês Meu nome ainda é Hip Hop Eu fui seu público alvo num cesto Voltamos a colher alvo Alvos mesmo Não superamos a escravidão Se os pretos têm se matado A polícia Me matado E nós brigando Porque os brancos estão com o cabelo trançado Mentalidade de escravo Cansado e irritado Chorando no banheiro do trabalho Escravo Pensando em mudar o jogo Porque se tem esperado O mundo não te fez promessa Se lembre desse ditado Ingenuidade minha, né? Querer fazer grana com rima Na era do trap é Escravo Escravo Sei que parece arriscado Nada demais pra quem na infância Foi isca de jacaré 2017 Onde? As festas de rap tão Parecendo episódios do Game of Thrones Ocultos pra algum deus nórdico Sei que somos reis Porém somos escravos Do próprio orgulho mórbido Vida Arte e poesia Bota na batida Vai ver que eu sou sincero quando eu tô no microfone Tá tudo no meu nome Qual é mesmo o meu nome? Cês esqueceram? Meu nome ainda é HipHot Diz meu nome ainda é HipHot Vocês meu nome ainda é HipHot Diz meu nome ainda é HipHot Poder contar as notas não diminui minha luta Se eu virar as costas o passado me multa Faço parte das muitas pessoas que foram taxadas como tudo de pior Cê sabe o quanto isso custa? É embaçado Botaram meus irmãs na propaganda Acharam que era fazer muito Pra nós tinha bastado Qual pra um patriotismo? Chamam o país de mãe Mas até ontem ela própria me chamava de bastardo Lembra quando faltou arroz e feijão? Respeito pra nutrir o amor no armário Tava sempre escasso Dando os metais de fato Só creptomaníaco Deviam agradecer que eu tô roubando só espaço É minha vida Arte e poesia Bota na batida Vai ver que eu sou sincero quando eu tô no microfone Tá tudo no meu nome Qual é mesmo o meu nome? Não se esqueça meu nome ainda é HipHot Diz meu nome ainda é HipHot Vocês meu nome ainda é HipHot Mais um meu nome ainda é HipHot Vamos pro lado, todo mundo Vamos pro lado, vai É minha vida Arte e poesia Bota na batida Vai ver que eu sou sincero quando eu tô no microfone Tá tudo no meu nome Qual é mesmo o meu nome? Cês esqueceram meu nome e ainda é HipHot Diz meu nome e ainda é HipHot Vocês meu nome e ainda é HipHot Mais um meu nome e ainda é HipHot Aí toda vez que eles tentam oprimir nós Esse é o nosso grito de guerra, tá ligado? Quem tem nunca ouvido progresso Até que nós chegamos longe de família Meu nome é RT Malone Sou de Juiz de Fora em Minas Gerais Cidade do World, certo? Que me arrumou essa oportunidade aqui Tô com a minha tape aqui, mano É 5 reais Se você coleciona mixtape Se você ainda ouve CD Se você só gostou e quer apoiar o trampo, tá ligado? Eu trouxe algumas, tá ali Faço parte do seu artefato de São Paulo, certo? Tô essa semana aqui com eles pra produzir Fazer mais coisas Mas eu quero voltar com mais tempo Tocar com mais tempo E acompanhar a batalha, mano Que a batalha de vocês é foda A energia é foda Todos os MC que colou aqui, mano Eu vi o sangue nos olhos de querer vencer, tá ligado? Isso parece que é normal, mas não é, mano Várias batalhas que você cola A galera tá cagando Que é lá, mano, ganhar status, tá ligado? Aqui a galera rimando pra caralho Afim de vencer Isso é muito doido Vamos preservar essa batalha Certo? Batalha da aldeia Satisfação, meu nome é RT Malone Muito obrigado